Já estamos de volta com o nosso Chega Aí. Vem cá, você é de casa. Você sabia que o que você veste fala muito sobre você? Pois olha, o homem stalker é um pano, ele é jovem e é vibrante em qualquer idade. Uma moda casual e contortável com roupas e acessórios desenvolvidos especialmente para homens que sabem o que querem. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que na stalker você encontra produtos diferenciados e com preços totalmente justos. Stalker você vai encontrar no Rio Anil Shopping e em breve está chegando também no Shopping da Ilha. Stalker, seja você mesmo. Agora chegou a hora sabe de que? Dela, a donada da Astrid Bela, mandando para a gente o seu plantão do babado. Vai! Boa tarde, segunda-feira 27 de agosto, sejam bem-vindos ao plantão do babado. Eu sou a Astrid Bela e trago sempre a informação fresquinha para você. Se você me odeia sem motivos, vou começar a te dar alguns. Acompanhe os babados. No ar, plantão do babado. A informação fresquinha para você. E olha que o espetáculo das estrelas realmente está em seu melhor momento. É por isso que eu digo, meus amores, até quem não anda nesta ilha voa. O babado está tão forte que tem dois produtores, aqueles de mesmo nome, loucos brigando para saber quem vai comer pão com ovo. E, meus amores, eu estou passada com minhas amigas de pesta. Tem uma babadeira que veio recentemente de Sampa que está arrastando toda a clientela das veteranas. Ela chega a ser dérriba no pistão e quando as outras chegam, ela já passou o rodo geral. E quando eu digo geral, meus amores, é geral mesmo. Já estão até fazendo um abaixo assinado para tirar a gata da avenida. E falando em travas, quem acompanha o Face vai catar do que estou falando. Há um grupo de travas belérrimas, por sinal. A Mi, a Va e a Ir. Que passam a noite inteira só dando close comediado. Isso mesmo. Elas dão close, mas não se escangalham. Bater cabelo nem pensar. Tudo isso para não tirar um fio do moco do lugar. Pois quando amanhece, elas se jogam no Reviver para fazer seus ensaios sensuais e postar na NERD. Estão ficando famosas, irmãs. E meus amores, neste final de semana encontrei na boate aquele gato que por sinal está até mais gato e que se julga modelo. Porém, todo mundo sabe que vive se vendendo nas boatas e bares LGBTs. Porém, sabe-se que o principal trabalho é cultuar o corpo. Tem uma amiga rica que o patrocina. Tchau! Ela me disse que o bofe passa o dia inteiro na academia definindo seu abdômen. Já à noite ele parte para a balada no intuito de arrumar uma biba carente que vale pagar o próximo mês de malhação. O pior de tudo é que algumas amigas me disseram que o boi ainda faz a linha beiju. E o lado principal nem aça direito. Por isso, queridas, que eu digo. De nada adianta o gato ter uma barriga de tanquinho se a torneirinha não funciona. Viu só, Carol? É muito babado. Amados, esses babados e outros mais, você acompanha aqui no programa Chega Aí. Toda segunda e quarta eu trago as informações fresquinhas para você. E se você tem babado para contar para a gente, é só ligar 8811 0058. 8811 0058. Plantão do Babado volta na próxima quarta. Beijos. Fui. Plantão do Babado. A informação fresquinha para você. Sua danada, gente. Essa estrada, eu não sei de onde ela tira tanta conversa. Mulher, você é daquelas danada mesmo, né? Nada passa despercebido. Ela cata tudo. Mas, olha, se você também quiser ajudar aí um pouco a acidez de Dona Estrada de Bela, você está sabendo de alguns babados bafônicos, Então, você também pode entrar no nosso portal 8811 0058. Deixa lá o seu babado, que quem sabe ele pode pintar por aqui, ó. Aqui, ó. Uh! Portal de voz da gente. Mas, além de babado, você também pode deixar as sugestões, beijos e muita coisa boa lá no nosso portal. E esse tal lado é uma ligadinha que a gente vai conferir por aqui. Gente, olha, agora chegou a hora, sabe o que é? Do nosso Me Conta Aí. É, toda segunda-feira vai rolar o nosso Me Conta Aí, mostrando algo muito bom. Você pode. E aí, a nossa equipe foi lá na festa We Love The Night, que você vai conferir os melhores momentos agora. Chega aí, chega aí, chega aí. Posso te contar uma coisa? We Love The Night. É. Esse é o tema da festa do qual eu me encontro agora. Nós amamos a noite. Uma festa que celebra a música eletrônica em si, aqui no Mirandio da Lagoa, nesse céu de meu Deus. Isso mesmo. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje a gente vai ter a participação aqui de Kevin Barnett, da Tata, da Morgana e de muita gente bonita. Quer ver isso tudo? Então chega aí e vem comigo. Que hoje, We Love The Night. Que hoje, We Love The Night. Gente, eu continuo aqui, direto da We Love The Night, com ela, linda. A musa do Kevin, a Ling Lima. Me conta, tu também é o bibelãozinho dele que ele leva pra tudo quanto é quanto? Como é que é que funciona? É, ele já tá no Brasil há cinco anos e eu acompanho ele em todas as festas, porque até hoje ele não aprendeu com o dinheiro, porque a gente tá com uma dúvida demais. Quem entendeu, então quer dizer que depois vai me ajudar na inglesa que eu fizer com ele, qualquer coisa, porque é meu inglês assim, eu fiz lá no Ciscearaco. Não, eu dou um help. Dá um help, né? Esse complicado não sempre tá com ele. Sempre. E sempre linda desse jeito, se divertindo. Total, adoro. Então a gente vai curtir um pouco mais Kevin Barnett. É ele. Depois eu vou dar essa loucura toda só pra mim. Quer dizer, pra gente lá no camarim. Vou me dar ele um pouquinho, não dá ali. Pode, pode. Não, pode. Então é isso aí, já, já vai de Kevin Barnett. Uh! Ah, eu quero. Galera, agora eu estou com ele, que ainda agora a gente tava ali, eu e ele, na linha, arrasando lá em cima do palco, Kevin Barnett. Kevin, é a tua segunda vez aqui em São Luís do Maranhão. Tu veio pra Sunday Party e tá de volta. Qual é a sensação de estar novamente em São Luís do Maranhão? Mais ou menos. Tu sempre leva eles assim como o Maranhão e sempre tá contigo? Você sempre tem os toys com você, como eu. Você tem um problema com a Miss Piggy? Ah, eu gosto. Ela parece muito com uma amiga minha, Mariah Carey. Conhece? Ela parece como Mariah Carey. Minha amiga de Facebook e Twitter. Do you know about Mariah Carey? No. Thank you, Kevin. Thank you. You're so wonderful, DJ. Thanks so much. Thank you. You're so wonderful, DJ. 3, 2, 1 Pra quem não sabe o que é 3, 2, 1 Paga em minhas contas Mais ou menos isso Deixa eu começar a apresentar Eu não vou conseguir falar muito porque é muita coisa linda Enfim Morgana, dá um oi Olá galera de São Luís Beijão, prazer estar aqui Muito prazer você estar aqui Entrevistando a gente Elas são uma fofa, ela é a Morgana e ela é a Tássia Oi Tássia, tudo bom? Oi Ney, melhor agora Mas gente, eu tô aqui Com esse dueto Que é a coisa que é o que arde Melhor no Brasil e no mundo Também né Tássia? É isso aí, hoje A gente veio aqui mudar A história de São Luís do Maranhão Com nossa música, com a nossa energia Em palco, pra trazer mais Alegria ainda pra esse povo maranhense Adoro gente, eu vi que vocês estão Assim impecáveis Pra segunda edição do We Love The Night A primeira vez em São Luís do Maranhão Depois desse alvoroço todo Do que foi BBB, que vocês duas juntas Lindas e maravilhosas no palco Como é que ela tá trazendo isso aqui pra São Luís? São Luís assim, é uma cidade que nós tocamos muito Então é um prazer imenso estar aqui Realmente, exatamente isso que a Tássia falou A gente quer levar a nossa energia Quer levar alegria pra todo mundo Quero ver todo mundo dançando E vamos acabar com essa noite Pra próxima edição ser melhor ainda E a gente tá de volta, né? Adoro, ela falou que nem a Silvete Montilla Vamos acabar com a Amboate Adoro Mas me fala, o que vocês tocam? A gente toca house music Muita house music boa Mas dentro do nosso set é muito bacana enfatizar Que a gente brinca com vários estilos musicais A gente coloca hop, rock, hip hop, MPB A gente consegue misturar no universo da house music Vários estilos diferentes E fazer um show muito irreverente e surpreendente E aí ninguém consegue ficar parado Na verdade Impossível, impossível ficar parado Deve ser difícil pro pessoal que tá lá, né? Na pista Se concentrar na música Na beleza Em tudo Mas dá pra unir em tudo, né? O útil, agradável com tudo E não deixar ninguém parar Não, lógico Primeiro de tudo, a música Nós somos bem preocupadas com essa parte musical E assim, tentamos mesmo agradar ao máximo A todos que estão na festa E alegria vai acontecendo durante o set Que nós temos uma interação muito boa Nós tocamos há muito tempo já, juntas Então isso acabou que a cada vez Foi ficando cada vez melhor Sabe? É uma parceria assim Que começou e não terá fim, com certeza Tatá, eu vi que é todo um figurino impecável Vocês andam com uma Booker Tem o Rode É todo uma produção É isso aí A gente tem uma preocupação Tanto visual Tanto áudio de áudio Mas tanto visual também Porque é muito interessante A gente chegar no palco E impressionar a galera Trazer um figurino diferente Uma maquiagem Que chama atenção Igual eu tô com verde, neon Flúor, a Morgana Toda no trabalhado No brilho, em azul Qual é a música que não pode faltar? Na tua opinião e na tua Qual é a música que não pode faltar na noite? É, a música é meio que época, né? Hoje, hoje, eu sempre toco uma música de uma musa aí Que tá fazendo sucesso, que é a Lana Del Rey Adoro É, e assim, eu adoro, admiro muito o trabalho dela E eu tenho um remix bem legal, que esse eu não deixo faltar nunca E a Ti? Eu acho que é o hip hop, que é uma característica do nosso show Não tá um hip hop específico, mas a gente sempre coloca um remix de hip hop E que é a nossa cara, porque a gente também adora Sempre sejam muito bem-vindas, viu? Deus abençoe, tô de bom Aquele beijo Aquele beijo Eu vi que vocês gostam de muita Vocês já estão sabendo que aqui em São Luís tem um refrigerante cor-de-rosa, né? É o Jesus? É Adoro o Jesus! Adoro! Vou mandar pra tua casa, a gente vai manter contato Qualquer coisa tu passa aqui A gente combina de tu vir tocar na minha cobertura Aqui na... Ali! Eu moro num bairro muito chique aqui em São Luís Na Alemanha Olha que chique! Lá é muito chique, né produção? A Alemanha é um dos bairros mais chiques Que tem um beijo pra galera da Alemanha E olha Adorei, adorei, adorei Quero adorar mais A gente se vê lá na pista Sempre se vê Então, chega aí A gente se vê lá na pista E aí A gente se vê lá na pista We love the night Festa bonita, hein? Olha só, gente Vou mandar já alô pra quem tá participando Você também pode participar com a gente Através da nossa fanpage Você procura lá Programa Chega aí Curte muito E manda o seu alô E olha, já vou mandando beijo pro Francelmo Júnior Que tá aqui junto com a gente Beijo também para Josiane Rodrigues Mária Araújo Valéria Dória Kaique Felipe Maicon Sodré Camila Campelo Naila Monique E tem muito mais daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós voltamos já! Tchau! 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 Tchau!